E o feriado foi de muita brincadeira em Brodós, que o projeto Férias no Museu tem uma programação repleta de atividades para o mês inteiro. Algumas opções são culturais, outras pura nostalgia. Pietra tem só três anos, mas se esforça e se diverte pulando a amarelinha. Eu fui criada assim e quero que ela seja criada dessa maneira também. Nesta tenda em Brodós, que a nostalgia tomou conta de crianças e adultos. Nada de videogames. Aqui, divertido mesmo, é jogar pião, peteca, montar quebra-cabeça e aprender a fazer recortes. Na terra do pintor Cândido Portinari, tudo tem um significado especial. A criança, integrar ela a esse patrimônio cultural é fazer com que, de fato, ela cresça com essa responsabilidade de tomar conta, de preservar essa cultura nacional. As crianças aproveitam para fazer amizade à moda antiga, brincando ao ar livre. Faz muitos anos, conheci ele, conheci ela, ela, todo mundo. Porque em casa, às vezes, a gente fica vendo televisão, jogando videogame. Agora que não, aqui já é uma oportunidade para a gente conhecer as brincadeiras que nossos pais, nossos avós brincavam. E eu gostei bastante de fazer a peteca também, que ele ensinou a fazer como que ele fazia na época dele, porque não é igual de agora, assim. As atividades do projeto Férias no Museu acontecem todos os dias do mês de julho, das nove da manhã ao meio-dia e das duas às cinco da tarde. As brincadeiras são realizadas aqui do lado de fora do Museu Casa de Portinari. O local passa por reforma e as obras orçadas em um milhão e meio de reais devem ser concluídas no ano que vem. Nesta etapa, o prédio passa por reparos estruturais. As obras de Portinari também serão restauradas. Como o nosso maior acervo são pinturas feitas diretamente na parede, nós temos que ter todo esse trabalho. As pinturas são cobertas, tem um especialista que faz o acompanhamento das obras. Depois da parte estrutural que ela for terminada, serão feitas as restaurações das obras.